E aí gente, tudo bem? Quer dizer, olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim trazer pra vocês o review de uma boneca maravilhosa Ela é a Cinderela, a Ela do filme Cinderela da Disney Do filme live action da Disney, acho que de 2015 Então, eu tenho ela e tenho a do baile E eu vou trazer pra vocês hoje ela, que é a... ela, que é ela, enfim Se eu soubesse essa edição, ficaria aquela partezinha, tipo, preta e branca Tá, vamos pra caixa da Ela Cinderela Aqui tem o logo da Disney, com o nome do filme Cinderela As advertências, do lado a gente vê aqui Isso aqui já é no próprio acetatozinho, vocês podem ver Aqui tem as borboletinhas, tá vendo? Muito cheio de detalhes, flores Passando aquilo nas laterais pra vocês verem os detalhes Adoro uma caixa assim, detalhada E aqui ela é meio que, tipo, tem enevoada na parte de baixo, né? Acho que pra valorizar mais esse logo aqui E também pra ficar um efeito bonito Enfim, ela é toda adornada com esses desenhos em dourado E também tem algumas borboletinhas na parte de dentro Tá vendo o relógio dela, do filme? São vários elementos que tem a ver com o filme, né? Enfim, na parte de trás a gente tem Uma foto bem grande do protótipo da boneca E o nome e o casamento da Cinderela Enfim, ela toda bonita, toda elegante aqui As advertências da Mattel Fabricado na China Aqui embaixo também mais advertências, coisas de segurança Nada demais Enfim, essa é a caixa dela Agora eu vou mostrar a parte de dentro A parte de dentro da caixa dela Ela tem o céu estrelado Cês tão vendo E atrás tem aí A escadaria Do palácio Acho que vai dar pra ver Deixa eu tentar mostrar aqui Ó Eu já tirei essa boneca da caixa Mas o que acontece É que eu coloquei de volta E agora pra tirar vai dar um trabalhinho Então eu vou deixar ela assim Mas vai dar pra mostrar Porque não tem nada na parte de trás Que não esteja na frente Então vamos lá O sapato dela Eu já deixei ele aqui fora Pra mostrar pra vocês Deixa eu pegar aqui Ele é beige Cês tão vendo aqui Ele é beige Com uma flor bem grande Na parte da frente Deixa eu tentar aproximar aqui Pra mostrar de pertinho essa flor Saltinho beige Super simples Bem sapato de noiva mesmo A boneca vem com um anel no dedo Esse anel ele não é removível Assim você pode até tirar Fazendo uma força e tal Mas ele é feito pra não ser removido Ele tem uma bolinha na parte de dentro da mão Pra que você não tire No próprio anel Mas você pode girar ele aqui Ele é uma flor também Com algumas coisinhas ao redor Muito bonitinho Parece uma flor feita de pérolas Dourada E o outro acessório que ela vem São a coroa e os brincos Tipo a coroa ou enfim Na tiara Vamos lá Pra cabeça dessa boneca Porque eu vou começar pela cabeça Ela tem esse penteado Ele é todo preso num coque E aqui ele tem uma mecha Que é separada Torcida e presa ao redor Do coque Vou tentar mostrar pra vocês Tão vendo? Ela presinha aqui ao redor Né? E aí o cabelo aqui eles prendem Nesse coque super cheio de gel E enrola ele pra trás Tá? Aí enfim Aí tem aqui costuradinho Dá uns pontinhos O véu O véu dela tá vendo costuradinho O véu é um tulezinho Bem curto Que vai até Aqui né Não vai nem até o final do vestido Ele é mais decorativo Do que realmente Um véu chique Tem um brilhinho Na cor do tecido Enfim O penteado dela eu acho super bonito Olhem agora O molde dessa Dessa tiara de flores dela Dessa coroa de flores Enfim Olhem que coisa mais bonita Ele vem aqui da parte da orelha Da atrás da orelha Ele vai subindo E aqui em cima tem alguns detalhezinhos Pintados em rosa e azul Algumas florzinhas pintadas Bem assim sabe Bem pra dizer que pelo menos Pintaram alguma coisa É pelo menos isso né Mas enfim O molde dele é muito bonito Se tivesse um trabalho melhor De pintura nisso aqui Seria uma peça fenomenal O brinco dela Ele é bem grande Deveria ser menorzinho né Mas ele ficou bem grandão E chamativo São várias flores e tal A gente tá aproximando mais Pra ver se vocês veem melhor Enfim Esse é o brinco dela Tem o dedalho pintado em azul E só E o rostinho dela Gente olha que rostinho fofo Esse molde foi feito Exclusivamente pra atriz Do filme E ele atrás Tanto que ele nem tem ano De molde Ele é só o nome Disney Ele foi feito Na semelhança da atriz Ela poderia ter se devido Sorrindo né Como a própria atriz Sorri bastante Mas eles fizeram A versão mais séria dela O que eu não acho feio Sabe Parece uma boneca mais collector Embora que ela não é collector Mas ela parece Olha que lindo O olhinho dela O olho dela é castanho Ela não tem sombra A sobrancelha dela é mais clarinha E o batom dela é rosado Com um glitterzinho bem leve Ele é cintilante no caso né E um blushzinho rosinha bem leve também Ou seja É um rosto leve Delicado Pequeno Que tem um pinteado lindo E assim Ela dá um aspecto de seriedade De realeza De nobreza Pra essa boneca Que eu acho que pra mim É o que mais vale O vestido dela É um vestido muito bonito Porém muito simples A Matheus simplificou bastante Esse vestido A gente tem aqui No corpete dela Esse tecido por baixo Que é o cetim Do mesmo daqui E por cima Eles cobriram com essa telinha Pra dar a transparência né Então você vê Ele tem a manga transparente Né Cor de telinha Aqui também É como se fosse uma blusa De telinha por cima Costurada Então aqui A gente tem Essa Essas pences Na parte de dentro Pra deixar o vestido mais ajustado Ele não é 100% ajustado Vocês veem que ele é um pouco Folgadinho né Na parte do Do busto O que eu deixaria Se fosse eu pra fazer Esse vestido assim Se eu pudesse fazer Eu faria ele super ajustado Acho que ficaria super legal Ele tem esse desenho aqui Né É um Não é um desenho É um como um adesivo Que eles colocaram aqui Eles fazem muito Esse tipo de aplicação Então é um adesivo Né Colocado Imitando o do filme Pra parecer o do filme Que parece mais uma pintura Aqui vocês veem Que dá pra ver Até os pixlezinhos Né Do desenho Enfim Muito bonitinho As cores são bonitas As flores são bonitas Não é nada feio Sabe Só é barato Uma técnica barata A saia dela É de cetim E é um cetim Mais durinho Que fica mais Armado O que eu acho legal Porque dá um efeito Mais cheio pra peça Já que ela não tem Saia de baixo Underskirt Como é que fala É saia de armação E Enfim O cetim Ele é destampado Com essas Com essas padronagens De flores Azuis Amarelas Flores Rosa Raminhos Verdes Super legal É muito bonito E eles vão Todo ao redor do vestido Eles não tem economia Vem aqui atrás Esse vestido Diferente do da Disney Store Ele não tem cauda Ele é só um vestido armado Assim Então quando você solta Você pode dar uma armada nele E ele vai ficar bem bonito Assim bem elegante Mas ele não tem a cauda Que faz muita diferença Inclusive aqui embaixo Olha o detalhezinho Que tem Na caixa Esqueci de mostrar pra vocês Abóbora e tal Enfim Ele vem um pouco amassado Nada que Se você não passar um Pedir aos pais de vocês Ou se você for adulto Passar um ferrozinho Com cuidado Pra não tirar os vincos Dessa Pra tirar os vincos Dessa Desse tecido Tá Vou mostrar pra vocês Ela não é articulada Essa boneca Tá Ela Ela tem as pernas duras De plástico E ela vem com Aqui com a costurinha Não costura Com uma abazinha De plástico Costurando Costura não Mantendo presa Esse papel aqui Na caixa É um papel seda Pra deixar o vestido No lugar E cheinho Bonitinho Então ele vem aqui Dobradinho Bonitinho Eu não tirei Porque Eu ia deixar Na caixa Mesmo Então Não tinha pra que Eu mexer nisso Mas enfim Essa é a boneca Ela é super simples Vocês veem Mas ao mesmo tempo Ela é bonita Tem um ar bonito A caixa Deixa ela bonita Elegante Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Logo 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 Não agora Mas no futuro Eu vou trazer A Cinderela De baile E aí vocês Vocês veem Que pra mim Ela é minha favorita Dessa linha Então comentem aí Falem se você gosta Dessa boneca Gosto sempre de saber O que vocês acham Das bonecas Os detalhes Que vocês acham legais Tipo Ai gostei do cabelo Gostei disso Daquilo Porque a gente fica sabendo O que as pessoas Gostam daquela boneca Eu sou muito curioso Nesse sentido Então comentem aí Pra gente De sempre dialogar E até no próximo vídeo